Buscar sempre um porquê, mergulhar no infinito, questionando o saber, desbravar incansável o que os olhos não vêem. Tantas vezes em fuga, um imenso vazio, um silêncio profundo, procurando refúgio, um porto seguro. Esvaziar-se, assumir novas formas, seguir novos caminhos, o Senhor renasceu. Há de estar bem mais perto, uma doce esperança, que faz novo motivo, traz de volta o sorriso, que abranda o sofrer. Esvaziar-se, assumir novas formas, seguir novos caminhos, o Senhor renasceu.